Mais um smartphone Samsung na área E aí pessoal do Youtube, hoje eu vou apresentar um novo aparelho da Samsung Mais um Galaxy para o Brasil e para todo mundo É o Samsung Galaxy Trend 2 Duo S7572 Mais um modelo de Galaxy para completar a lista? Não, só para fazer tabela mesmo A Samsung está lançando aparelho pra caramba A gente não sabe mesmo a finalidade disso Mas a resposta mais coerente é simplesmente dar mais opções para os consumidores Isso é uma tática muito interessante e inteligente Mas vamos comentar, trazer aí especificações, review de características e comentários sobre este novo aparelho Ele tem a conectividade a dois SIMs de dois aparelhos de duas redes diferentes Ele tem um GSM de 850 a 1900 no modelo GT S7570 E GSM de 850 a 1900 no GT S7572 Ele tem um HSDPA de 900 a 2100 O opcional do SIM, ou seja, vamos ter a versão com um SIM e a versão com dois SIMs Provavelmente a versão com um SIM se chamará Samsung Galaxy Trend S7570 Provavelmente Ele terá o Duo SIM e o Mini SIM que terá o Duo Standby Será anunciado em abril Anunciado em abril e será lançado nesse segundo quadrimestre de 2013 11.1mm Então ele é um aparelho um pouquinho fino Vocês podem até procurar na internet, vocês vão ver algumas imagens deles Vou até deixar na descrição do vídeo algumas imagens Se eu conseguir achar E é isso aí Ele tem 11.1mm, como eu já comentei Então isso é muito bom para o aparelho Como vocês podem ver nesta imagem que eu estou mostrando aí para vocês Aqui nós vimos a conectividade do Standby Aqui nós vimos um jogo, né E aí nós podemos ver que o aparelho tem um bom processador E que o aparelho é bom também para coisas de trabalho, leitura Então vamos ver por que Ele tem uma resolução de 480x800 pixels Uma tela com 4 polegadas E densidade de pixels de 233 pixels por polegada Multitouch até 10 toques Em alertas ele tem vibração MPT WAV-Ractons Launchpeak ele tem aquela entrada 3.5 padrão para fone de ouvido Que todos os aparelhos tem Tanto da Apple como Motorola qualquer Qualquer linha de aparelhos Ele tem estilote para 14 microSD de até 32GB GPR e SDGE A velocidade de download dele é um HSDPA 7.2 mbps Um HSUPA 5.76 mbps Ele tem somente Wi-Fi hotspot e Wi-Fi BGN Não tem o ABGN O Bluetooth dele é o 3.0 E ele tem o USB 2.0 que também é padrão Ele tem a câmera primária dele Que tem 3.15 megapixels E aí as pessoas falam que a câmera de aparelhos com 3 megapixels é ruim Não galera A qualidade das câmeras não se dá pela quantidade de pixels Mas se dá pela qualidade que a empresa que faz a câmera ou o aparelho investe Então a câmera não é ruim A câmera somente tem 3 megapixels Isso é um tamanho de foto um pouco reduzido Dos aparelhos top de linha Podemos ver o HTC One E teve até uma coisa aqui Dizendo que o HTC One é 4 megapixels De câmera Só que ele tinha 4 megapixels Sendo que não eram megapixels Eram ultra megapixels Que equivaliam a 13 megapixels Isso é uma tecnologia que o HTC teve aí E que é uma maravilha Temos a resolução de 2048x1536 pixels Ele grava vídeos e não tem câmera secundária Ele conta com o sistema operacional da Google Android 4.1.2 LBin Ele com certeza será atualizado para o 4.2 Porque ele tem um processador dual core de 1.2 GHz Que aguenta o suficiente aí um 4.2 Em sensores ele tem um acelerômetro de proximidade E ele tem o SMS, MMS, E-mail, Plusmail e URS Em browser ele tem um HTML Ele não tem rádio Isso é uma pena Não vejo porque a Samsung não tem colocado Mas em um outro vídeo meu eu vou falar sobre isso Porque a Samsung lançou um outro aparelho bem parecido Com quase toda Com somente algumas coisas Então ela está querendo lançar aparelhos bem parecidos Mas um com isso, outro com aquilo Para poder realmente atingir esse novo público mesmo Ele tem aí o emulador Java MDP E ele é disponibilizado nas cores pretas, brancas e vermelhas Mas ao Brasil ele só virá com a cor branca e preta E o azul padrão da Samsung E futuramente as outras cores virão A bateria dele é muito boa 1500 mAh para um aparelho com o processador dual core de 1.2 GHz Pesquisei, procurei, mas não se fala qual é o chip sendo o processador Se é um Cortex-A5, Cortex-A7, Cortex-A9 ou Cortex-A15 E escatem a possibilidade do Cortex-A15 Pois ele só virá em aparelhos top de linhas A exemplo do Galaxy S4 Então é isso pessoal Este foi um vídeo review de características Comentários Se achou que este vídeo não satisfez Não tirou nenhuma dúvida Deixe nos comentários Diga também o que eu preciso melhorar Gostaria de sua opinião Estou fazendo vários estilos de vídeo Porque muitas pessoas estão reclamando dos meus vídeos Que eu falo muito rápido Por eu falar muito rápido Algumas pessoas não estão gostando Eu tenho um outro canal meu Que ele está aí com 122 mil visualizações E está lá para 320, 318 por aí inscritos Então este vídeo está chegando ao final Até a próxima Joinha, like, favorito, compartilha É só você apertar em adicionar a lista de favoritos Ou compartilhar do ponto que você quiser Então é isso e tchau 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 Tchau